E uma praça na rua do Carvalho, na terceira etapa do conjunto habitacional, Cidade Satélite está totalmente abandonada. Os moradores reclamam do lixo, da falta de iluminação que tem facilitado a ação de vândalos e também usuários de drogas. Moradores e comerciantes do bairro de Cidade Satélite, mais precisamente da rua do Carvalho, reclamam do abandono e do descaso do poder público municipal. Bancos quebrados, o mato muito alto, lixo, tudo isso vem contribuindo para o aumento da criminalidade e o desprazer dos populares, os moradores que residem em Cidade Satélite. Uma prova em contexto da ausência da Secretaria de Serviços Urbanos do município. São várias as dificuldades enfrentadas pelos moradores. Eu moro aqui há 30 anos e hoje está uma vergonha o nosso bairro, um bairro tão bom, tão bonito, pessoas boas, mas está entregue, como vocês estão vendo aí, o mato e a escuridão. À noite não tem como sair de casa não, o perigo é total, porque existem muitas pessoas que vêm de outros bairros para prejudicar a nossa moradia. E eu peço as autoridades que tomem conta do nosso bairro. Isso aqui nós pagamos IPTU e caríssimo, entendeu? Taxa de iluminação pública. E por que nós estamos assim? No escuro, sem segurança. Acho que isso é uma falta de respeito com toda a população. Esta dona de casa lamenta a falta de iluminação. Seis horas a gente tem medo até de chegar com o carro parado. Que o mato toma a frente, a gente não sabe se tem alguém escondido aqui, porque só o que dá aqui é ladrão, marginal, vem para cá fazer musculação de enganação, é tudo fumando aí maconha direto, até craques já usaram aqui. É lixo de toda qualidade. Aí fica aqui incomodando os vizinhos. Botaram a luz aqui e ficou até melhor, porque a gente sabia o que estava acontecendo. Agora cortaram a luz, não dão nem satisfação. Chegou um dos moradores, que não sei nem de onde foi, lá de cima veio pedir cada um cinco reais, que eles iam mandar ligar a luz. Eles ligaram, quando foi uma semana não teve mais. A equipe do Jornal Verdade entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Serviços Urbanos do município, que informou que no dia 1º de agosto foi assinado um contrato emergencial por 90 dias para que os garizes voltassem a trabalhar. Com isso foram contratados 135 homens que estão priorizando a limpeza nos principais corredores da cidade. De acordo ainda com a assessoria, existe uma licitação tramitando que deve sair no final de outubro para ampliar o número de homens que atualmente é insuficiente para atender a demanda da cidade.